Então vamos saber agora como é que fica a perspectiva de mercado de grãos com o Vlamir Blandalise. No ar, Gleidson. Notícias da soja com o Vlamir Blandalise. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Blandalise, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Está contente aí no Mato Dentro? Eu e o nosso povo. Puxa vida, o pessoal que entrou aqui nos membros, todos comentando, já olhando para 2026. A Apoliana Garcia é a nova membro aqui, como membro do Tempo e Dinheiro. Acabou de entrar agora. Faça com a Apoliana. Entre conosco para passar informações, para bilhantar o programa, para a gente fazer, não é, Blandalise? Um grupo de discussão, um fórum de discussão no nosso YouTube aqui, para que a gente consiga olhar para frente mais forte, mais alto. Blandalise, e aí, o mercado, como é que fica? O mercado, uma parte, principalmente da mídia, levou um susto. A mídia até agora de manhã ainda não engolia direito a eleição americana. Então, tem canais de televisão aí americanos, que a gente estava vendo de manhã. Já estava tudo ali exposto, né? Alguns locais lá, dizem, ah, mas tem a cidade, a vila, não sei o quê lá, o condado que a cama lá estava com 70%. Daí pegava um estado que tem 80 condados e ela estava na frente de um, achava que ia conseguir virar. A realidade é o americano, João, ele foi americano. A realidade é, na situação que está hoje, o espírito americano, ele é um espírito mais do partido republicano, do Trump, né? O americano é um pujante, né? Ele é um empreendedor por si só, já desde que nasce, então, ele não segue a filosofia como estava caminhando aí o partido democrático lá, o democrata americano vai ter que se reinventar. Porque essa questão de o estado ser o provedor de tudo não é o espírito americano, o espírito americano é desbravador. Dá para ver todas as histórias da conquista do oeste, das ferrovias, da conquista da pecuária, da transformação do meio oeste no maior polo agrícola do planeta. Ou seja, esse é um desbravador, né? É mais ou menos o espírito brasileiro aí que o Gaúcho fez pelo Brasil afora aí com a soja. Então, é muito parecido. Então, não tinha como seguir a lógica do que estava indo, que era o estilo democrata, um estilo mais esquerdo, de benefícios e pouca cobrança. Ou seja, tinha mais benefícios do que deveres. E isso não funciona em lugar nenhum, né, João? E a população americana deu o recado, né? E agora, certamente, os europeus devem estar com o cabelo em pé, né? Porque essa onda agora que veio, que pegou já a Argentina, agora os Estados Unidos, e já pegando alguns países da Europa, certamente agora vai conseguir, vai avançar pelo restante da Europa. E é o padrão que vai ser, né, João? A questão é, o mundo hoje não tem mais como estar sustentando governos pesados, né? E é isso que aqui no Brasil está se esperando, que venha do pacote do governo. Um governo mais leve, para que o povo consiga carregar nas costas, né, João? É essa a situação. Mas o mercado em si, eu não vejo problema nenhum com relação ao governo Trump agora. O que se espera é que vai ter uma disputa um pouco mais acirrada na questão comercial com a China, né? Porque a China é o gigante do mercado global de produtos e o Trump vai taxar todo mundo. Ele vai taxar até o Brasil, isso pode esperar que vai acontecer, porque ele vai tentar beneficiar a economia americana. Mas nós temos produtos que eles não têm, né, João? Suco de laranja, café, açúcar. Esses produtos aí que eles importam muito daqui, eles não têm como mudar. Se ele taxar, vai aumentar o preço lá dentro, né? Porque não tem onde comprar. E no caso da soja... Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar da soja... Exatamente. Soja, milho e trigo. Porque nós estamos vendo os preços da soja lá em Chicago caindo, né? Estabilizado, pelo menos. E vendo o dólar aqui também recuando, recuando forte. Em termos de produção agrícola, focada nos grãos principalmente, como é que vai ser a vida dos brasileiros agora no governo do Trump? Olha, não vai mudar muito, João. Frente ao governo anterior, né? O que se espera aí que talvez... Nós vamos ter um limite de queda, talvez, perto dos nove dólares. Tem que alertar o pessoal aí que nós vamos para uma safra recorde mundial. Isso aí não muda com Trump, sem Trump. Nós vamos ter um excedente de soja. E tem que estar preparado que vai ter momento, vai ter muita oferta. Principalmente ali nos 60 dias em cima da colheita. E isso vai dar pressão negativa nos prêmios, porque dá conforto para o comprador, né? E o comprador maior vai continuar sendo a China. E a gente tem que esperar que eles também vão aproveitar da oportunidade de ter muita oferta na colheita. E concentrada a colheita, pelo plantio concentrado. E nós temos que estar preparados para isso. Depois passa o tempo e o mercado reage. Porque a nova safra americana, agora com Trump, provavelmente vai ter uma área menor de soja e maior de milho, né? Porque ele vai acabar incentivando a demanda interna maior do etanol do milho, aí para beneficiar a indústria americana, que é a maior indústria de produção de etanol do mundo. Ele vai trazer, provavelmente, um crescimento de área de milho em áreas que eram de soja. Então, isso é benéfico. Dá para ver que o mercado já está reagindo positivo no milho. A soja está no zero a zero, mas os mercados já se acomodaram. O susto passou, né, João? E agora é tocar em frente. Então, o que se espera? É uma economia americana mais crescente, mais demanda de petróleo no mercado americano e provavelmente mundial, porque a própria China agora está com a obrigação de trazer o pacote chinês, de estimular a economia chinesa, né? Porque eles ficaram na moita ali também esperando que viesse um acamalo aí mantendo a economia americana em ritmo lento, que nem estava, e agora eles sabem que a economia americana vai se fechar um pouco mais, vai ter incentivo internamente, e isso vai trazer demanda de energia dentro dos Estados Unidos. Isso beneficia o setor dos biocombustíveis americanos, beneficia o próprio petróleo e automaticamente nos traz aí um mercado mais comprador da China, porque ela certamente agora está na hora de sair o pacotão de estímulo local lá para estimular a volta ao crescimento, né? Que a ideia deles é crescer 5% ao ano, então continuam com essa ideia. Com relação ao restante, não se espera grandes novidades, é possível que até tenha um esfriamento aí na guerra da Ucrânia, é por isso que nesses últimos dias, o presidente ali da Bielorússia está tentando fazer acordos com os produtores de fertilizantes da Rússia, que são os mesmos, né? No caso ali, quem domina os dois países do mercado global de fertilizantes são os mesmos empresários, para tentar reduzir a oferta de fertilizantes no mundo, porque eles apontam que já caiu muito o preço, e isso está fazendo impacto até na balança comercial da Bielorússia, que tem um peso grande em exportação de fertilizantes, da própria Rússia, e automaticamente o que dá para esperar, que talvez tenha pressão de alta nos fertilizantes em 2025, aí o produtor também tem que se preparar para isso. Ok, mas vamos olhar para o Brasil, começando pelo dólar, o dólar está caindo, hein? 5,71 agora, pode colocar. É, mas é que agora... Vai enterrar o dólar. É, na realidade, agora à tarde, vem o copom aí, a final do dia, e tudo indica que vai aumentar juros, né, João? Então vai aumentar juros e a moeda entrando, né? E o dólar está valorizado aqui dentro, né? Então, mais moeda, claro, o pessoal vem buscar os juros. Então, assim, qual é o comportamento dos brasileiros? O cavalinho está passando, ainda tem prêmios bons? Porque o dólar está se enterrando. Chicago está com 10 dólares. E como é que faz? Com relação a prêmios, os prêmios já começaram a cair lá no março, principalmente no abril e no maio, estão mais fracos já hoje. Mas os prêmios aí de fevereiro, março, e o prêmio lá de maio para frente, eles já estão melhores, estão positivos. Mas ainda tem agora com o avanço do final da colheita americana e avanço do plantio aqui brasileiro, já para a reta final, vamos dizer assim, daqui uns dias, e agora ganhando força o plantio argentino, né? Porque o pessoal está muito motivado na Argentina, tem que esperar que os prêmios vão cair, né, João? Os prêmios vão cair e o produtor vai perder as oportunidades, né? Porque nós vamos ter muita oferta na América do Sul, né, João? Se a gente olhar a Argentina, Brasil e Paraguai, vai se colocar muitas milhões de toneladas de soja a mais, né? Não vamos torcer que tenha um problema de clima, que tenha seca para perder safra. Nós temos que torcer para colher bem e aproveitar os bons momentos no mercado. É isso que faz o sucesso do produtor. Não é a tragédia de uns que beneficia a outros. É todo mundo conseguindo colher bem, vendendo bem e o mundo comprando, né, João? Pois é, e a gente lutando muito para que o produtor aprenda a negociar bem, a travar em futuro, no papel, em opções, não travar vendendo antes. Deixar a soja livre para vender quando estiver bom. Mas quando o preço está bom, travar em opções. É disso que a gente luta. Porque quando o produtor perde, como você falou agora, Vlamir, todos nós perdemos. O Brasil perde. Então, olha, quer aprender? Entre lá no clube, põe o telefone do clube aí de novo, porque lá você vai encontrar os prêmios, o valor dos prêmios agora, se está legal, está dando margem. E vai saber e vai conversar com pessoas que sabem como fazer opções, como travar, como fazer NDF, em dólar. Pergunte lá, entre lá. 019998132915, Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Não perca tempo, não perca dinheiro, não perca, sabe, a oportunidade de viver melhor, ter mais renda. Essa é a nossa política lá dentro do clube. Agora, o que o Vlamir está dizendo, ele tem toda a razão. Está chovendo em todas as partes do Brasil. O Coutinho mostrou isso, a Karina mostrou. E a soja vem vindo. Veja aí, ô Branda, a soja do Tocantins. Santa Maria do Tocantins, o Douglas Black, que está no clube, nos mandou a sua soja. Olha que maravilha. Olá, João Batista. Hoje dia, 5 de novembro, aqui na Fazenda Cedro, Santa Maria do Tocantins. Soja aqui já, botando flú. Querendo vir mais uma chuva. Então, isso lá em cima, no Tocantins, lá no Mato Piba. Vamos no Mato Grosso do Sul. Gledson, mostra a soja de Nova Alvorada do Sul, lá do Mato Grosso do Sul. Foi plantada no dia 17 de setembro, segundo me informa o Agrotempo. Veja aí. E aí, Vlamir? Vlamir? A plantação deu fácil, né, João? Tá louco, cara? Que beleza. Vlamir, você falou que o pessoal está aqui em São Paulo imaginando soja acima de 100 sacas por hectare? É, e eu acho que tem muitos aí que vão conseguir, João, porque o clima está bem favorável. Esse atraso no plantio e concentração do plantio, ele também acaba segurando, por exemplo, o impacto aí da ferrugem, provavelmente só nas áreas tardias, né? Então, as lavouras, se olhar, que nem ele mostrou ali no Pará, né? As lavouras estão sadias, desde baixo está em cima com... Tocantins. É, Tocantins ali. Aquela carga de flor está muito boa a lavoura. Então, o ambiente desse ano está muito favorável, João. Então, é isso que está mostrando. E o Moacir Guarnieri, seu compadre, olha lá o chope, hein? Não esqueça de mim, hein? Muito bem. O seu compadre lá de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, está agora fazendo experimentos com novas variedades. Veja aí. Bom dia, amigos de Tempo e Dinheiro! Aqui deu uma chuvinha ontem, chuvinha boa, né? 52 milímetros. Olha aqui, aqui é uma variedade que nós estamos experimentando, só tem uns 10 hectares. Ó, variedade nova aí, da Pioneer. É, muito bom. E vamos ver, tem que fazer testes, né? Aqui já foi feita a primeira de fungicida. Estamos aí. Aí já o cruzador está fazendo a limpa daquele talhão. E olha o tempo, João Batista. Vai em chuva! Que beleza, hein? Olha o horizonte aí, ó. Tem que aproveitar, fazer os tratamentos, tratos culturais aí, nos momentos que dá, né? Grande abraço, meus amigos! Ô, Moacir, obrigado pela propaganda aí, tá? Eu agradeço. Muito interessante, né, Flamengo? Puxa vida. Muito bom. Agora, vamos mostrar. Aproveitou para ganhar a comissão ali da... Pois é, cara. E eu aqui? E o Joãozinho aqui? Como é que fica? Muito bom. Agora, vamos ver a outra lavoura, a maior, né, claro, do Moacir. Mostra aí, Glito. Oi, João Batista. Esse aqui, vamos ver a limpa aí, ó. Está no momento. Olha, de matinha aqui, ó. E... É onde está o proclisador. Aqui. Máquina, né? Hoje é dia seis, sete e meia da manhã. Beleza! Ah, e a soja dele vindo. Também com essa umidade, né? Fantástico. Tem que ter tratos culturais, né? Tem que fazer os tratos, senão... Se não, deixa o bicho entrar. Está cuidando bem, né? Ele está fazendo o reality show novamente, né? Acompanhando o começo, plantio, lavoura. Está muito bonito, João. Esse é fantástico. Você estava falando com relação... Antes aí, para pegar o gancho, para não me esquecer, você comentou com relação ao produtor, quando ele perde, o Brasil perde. Eu estava fazendo uns cálculos pela manhã, que a gente estava dando uma entrevista aqui para uma agência internacional, que eles estavam querendo saber sobre a opinião sobre Trump e não governo, sobre o mundo. Mas, na realidade, eu fiz uns cálculos sobre o Brasil. A cada um real que o produtor perde, ali na hora da negociação, o Brasil perde direto 2,8 bilhões de reais. E como a soja dá 3 a 4 tombos, nós perdemos quase 10 bilhões de reais na economia, quando você perde um real numa negociação de produtor, João. Vê como é que é o... Pera, pera, pera. Vamos devagar, vamos devagar. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Como é que é? Seu produtor, por exemplo, poderia ter vendido a 130 reais a saca e vendeu a 129, nessa safra que nós estamos entrando agora, que vai colher mais de 165 milhões de toneladas, nós perdemos 2,8 bilhões de reais. cada um real que ele perde na negociação. E como a soja dá de 3 a 4 tombos, que a gente diz na economia, quando ela sai do produtor, vai para a revenda, vai para a insumo, vai para a máquina, ela dá giro, a economia como um todo perde cerca de 10 bilhões de reais de movimento quando você perde um real por saca numa negociação na média nacional. ver como é importante o produtor ir fazendo aquelas médias maiores no momento que o mercado está em alta, na hora do cavalinho enciliado, porque toda a economia ganha, João. Não é só o produtor que ganha mais, um, dois, cinco reais a mais. É a economia toda, gira toda, a indústria, a máquina, revenda, todo mundo, né, João? Isso eu entendi. Quando o produtor perde um real por saca na negociação, e é uma... São vasos comunicantes, a economia vai perdendo, né? 3 a 4 tombos, como você fala. Isso daí significa que a economia brasileira, quando ele perde um real, ele perde... O Brasil perde 10 bi... 10 bilhões de reais de movimento. 10 bilhões de reais. Bi de bola? Bi de bola. E é como é importante a soja no sistema? É importante aprender a negociar bem. O produtor tem que entender que ele não produz soja. Ele produz dólar. E nós perdemos... É importante isso aí, João. É importante, porque nós estamos aí, num momento ainda interessante para prêmios, presentes e futuros. Estamos aí, balcão ainda bem positivo. Mas agora vai fechar a colheita americana nesses próximos dias. E depois o mercado vai olhar para a América do Sul, né, João? É isso que pesa, né? Porque com safra cheia é uma posição de conforto do comprador daí, né, João? E isso acaba pressionando os prêmios para baixo depois. Por favor, aprendam a negociar, a fazer red no papel. Não é vender antecipado a soja. É travar o preço no papel. Só que, claro, tem que aprender, porque o prêmio... O prêmio não pode ficar tão caro. Então, você tem que fazer antes, quando as coisas estão baratinhas. E não dentro do dinheiro, em cima do gol. Não pode. e do outro lado não tem otário. Então, aprendam. Daqui a pouco, o Belinelo, que é um professor desse segmento de opções, fazer red, fazer travas, puts em soja, ele vem aí, o Vlamir ensina muito. O Vlamir é professor aqui na Exalc, de especialista, professor dos especialistas, olha que maravilha. Aprendam conosco, entrem no clube, perguntem. Não vamos perder esse dinheiro. Dez bilhões? Oxe! Quando você perde um real na comercialização, oxe! Olha o telefone para você entrar, 19-9-98-13-29-15, é lá no clube, é lá que você aprende, é lá que você pergunta, é lá que tem respostas. Vlamir, vamos pular para o milho. Ó, lembrando que você está com a chance de ter sete dias grátis para experimentar, de graça. Ah, não gostei? Tá bom. Gostei, fica. Né, negão? Cem reais por mês. Ah, isso é caro, hein? Muito caro. Tchau, tchau.